A tarde começou assim, todos sentados e meio tímidos. Mas bastou a música começar. A pista encheu e a animação tomou conta do ambiente. E olha que fôlego é o que não falta para essa turma. O Centro de Convivência do Idoso já existe há seis anos. De segunda a quinta-feira eles passam o dia aqui. São 246 pessoas na melhor idade que realizam várias atividades. Hoje é dia do Bairro da Alegria, um dos dias mais esperados por eles. Nós temos várias atividades. A gente tem hidroginástica, tem ginástica, tem basquete, tem boliche, tem sinuca. Nós temos a oficina da memória. O presidente da Câmara, Anderson Saleme, acompanhou as comemorações e olha só, não resistiu e também foi dançar. A pessoa que está já nessa fase, ela precisa de muito pouco para ser feliz. Atenção, diversão, respeito, estar aqui com eles é gratificante. Hoje o Centro colhe os frutos de um bom trabalho. Vim para cá eu era doente. Hoje eu sou uma mulher satia, graças a Deus. Então só um remédio de pressão. Nem tomo todo dia. Eu vivi com uma mão cheia de remédio. Hoje mesmo só um. E em meio ao forró, encontramos dois artistas que viram na poesia a forma de tornar a vida mais alegre. De Vinópolis tem coisas lindas. No meu bairro é assim. Na ponte daquele rio, a beleza sinto. Eu já tinha esquecido, mas agora me preciso lembrar. Do lugar onde eu morava, sinto muito saudade lá. Então eu levantava de madrugada, ouviu o Sabiá cantar. Aquele cantar lindo, na Copa do Jiquitibá. Maria Rezende, aos 78 anos, esbanja alegria. Eu gosto de dançar, eu gosto de brincar. Tenho muita amizade aqui. Em meio a tanta agitação, até eu fui convidado para dançar. E claro, não pude negar. Não sou nenhum pé de valsa, mas também não pisei no pé de Dona Ivone. Encontros e desencontros também surgem nas comemorações. Vilma e Célio se conheceram no Centro de Convivência. Já tem seis meses de namoro e mostram que para amar não existe idade. Nós conhecerem aqui no Centro de Convivência do Idoso. E estamos até hoje. Mil maravilhas. Feliz. Feliz.